Galera, aluguel de jogos para PS4 é na PS4 Mania. Serviço excelente, seguro e um preço camarada. Eu recomendo. O WhatsApp dele está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Vou trazer aqui mais um jogo da Copa do Desafio Online. Vamos tentar fazer uma boa partida aqui. Adversário Encontrado Adversário tem o Griezmann, tem o Marco Reus, tem o Benzema, tem o Lothar Matheus, o alemão Legend, tem o Bale, zagueiro muito chato, Marquinhos, Lohris no gol, goleiro bola preta, goleiro do Tottenham, goleiro da seleção francesa, pega demais o Lohris. Então, vamos ao que interessa. Adversário Jogo com Corinthians está visitando nosso time no Mineirão hoje. O grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. Vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, viu? Um abraço a todos direto de Belo Horizonte. Estamos aqui no Mineirão, a casa dos dois grandes de Minas Gerais. O Cruzeiro vem a batida. Olha, o Lohris querendo entregar só porque eu falei bem dele, a gente não conseguiu aproveitar a chance. Godin salvou ali na hora que o Grissman ia fazer o chute. Sané está roubando bola demais ali pela esquerda e o Bale está roubando bola demais pela direita. Eu sempre coloco o MLE e o MLD para marcar os jogadores individualmente. Lohris salva mais um, né? Eu mostrei no outro vídeo, galera, quando o adversário utiliza o MLG e tal, eu sempre coloco o meu MLD para marcar o MLG dele e o meu MLE para marcar o outro MLG, por exemplo. Porque aí não atrapalha muito meus meias laterais atacarem, né? E também faz com que ele volte um pouco para ajudar na defesa e no ataque. Olha o Benzema na cara sozinho. DG salva na primeira, mas a gente toma o gol ainda. Não tinha ninguém para chegar chutando aquela bola. DG salvou na primeira, mas no rebote o gol ficou sem goleiro. Vamos para cima dele que está cedo ainda. Olha o Sané roubando mais uma bola. Já lançou o Bale para o Neymar, Cristiano Ronaldo. Bora o Messi, já deixou um para trás. Sobrou o Neymar, Cristiano Ronaldo, caixa. Que golaço! Era para ser do Messi, mas a zaga chegou fechando. A gente conseguiu fazer Cristiano Ronaldo. Tem jogo ainda, 1x1. Só estamos nos primeiros minutos do primeiro tempo. Lugrismo tentando pintar todo mundo. A bola sai e fica com a nossa posse. Neymar tentando uma jogada de efeito ali. Não foi muito proveitosa e olha o contra-ataque. Thomas Partey chega tirando e já dá o passe errado. Cristiano Ronaldo, deixou um para trás. Tocou meio fraco, Neymar tentou acertar. E o Bale chega cortando. Griezmann já lançou o Bale e o Neymar, tentou deixar no Royce. Thomas Partey chega afastando. Olha o Godinho. Godinho é um zagueiro, não é muito veloz. Mas depois que ele chega na jogada também, é muito complicado o adversário passar dele. Opa! Passaram o menino Neymar no chão. Messi, procurando opções para o passe. Meio, bola para ele na lateral. Vem o passe. E volta a bola para o goleiro. Chiellini. Outro ótimo zagueiro também é o Chiellini. Recomendo demais o zagueirão da Juventus. Olha o Marcelo pela ponta, cruzamento. A zaga afasta. A sobra ainda é nossa. Thomas Partey mandou para o Sané. Sané para o Marcelo. Confusão ali. A bola continua sendo nossa. Arremesso lateral. Thomas Partey controla. Deixou no Sané. Que que é isso, Sané? Estava jogando tão bem. Chiellini chega cortando. A bola ainda com o adversário. Jordi Alba na esquerda. Deixou com Marco Reus. Benzema, Mictalian. Godin chega cortando. Sané pega a bola. Já lançou o Bale. Neymar. Neymar tentou fazer a festa ali no meio. Mas o Marquinhos chegou acabando com a gracinha. Jogo muito disputado ali no meio campo. Está muito complicado passar pelo Bale. Driblando aqui pela esquerda. Ele está pegando o Messi ali toda hora. Jogada bem trabalhada. O Neymar foi dominar em vez de tocar de primeira. Agora o contra-ataque do adversário. Reus lançou o Benzema. Ganhou na corrida. Cruzamento. Gol do Griezmann. No finalzinho do primeiro tempo a gente toma esse gol. Último lance do primeiro tempo. A gente toma o gol num contra-ataque. Por causa que o Neymar vacilou. Não deu parte de primeira. Perdeu a bola no contra-ataque. Nós tomamos o gol. Eita. Mas acontece. Tem o segundo tempo todo para tentar reverter esse placar ainda. Olha o Rois. Tira essa bola dele. Messi abriu no Sané. Leroy Sané controlou. Deixou no Thomas Partey. Mandou no Neymar. Ronaldo. Abriu no Bale. Boa jogada. Tem espaço para o Bale. Já cortou o primeiro. Tentou deixar para o Messi. O Messi estava passando a bola bem atrás. Thomas Partey já recupera quase que instantaneamente. Deixou na ponta com o Sané. Cruzamento. Leroy salva o chute do Cristiano Ronaldo. Esse goleiro é muito bom. Cruzamento na área. Sobra do Semedo. Bayou tentou o passe ali. Olha o Zag entregando o cacharro. Com o Cristiano Ronaldo não se brinca. O zagueiro foi sair tocando. O Cristiano Ronaldo tomou dele e empatamos o jogo. Passaram o CR7 no chão. É falta nele. Ficando cada vez mais duras. Uma emendada aqui mesmo. Olha. Deu chutando forte pra caramba. Cruzamento. Afasta já. Ainda sobrou para o Saneck e chutaço para fora. Para fora o chute dele. Que belíssimo goleio. Quase faz um golaço. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bayou recupera. Deixou no Neymar. O Neymar está demorando para responder os comandos. Eu não reparei que seta que ele estava. Deve estar com seta para baixo. Nem que for só um pouco para baixo. Vacilamos feio aqui agora, galera. Dois carrinhos com o Neymar. Dois amarelos. Portanto, Neymar expulsa. Estamos com um a menos na partida. Partida 2x2. Partida bem complicada. E a gente com um jogador a menos. Vamos ao Messi. Bayou cruzou. Tira a zaga. Sobrou com o Thomas Partey. Controlou. Deixou no Messi. Sané tentou a jogada com o Cristiano Ronaldo. Mas o marcador chegou primeiro. Sané deixou no Partey. Tá com o Messi. Abertura para o Bayou na direita. Chegou o Gareth Bayou. Tentou o drible. Mas o Jordi Alba fica com ela. E lá vem o adversário no contra-ataque. Jordi Alba para o Reus. Para o Benzema. Voltou no Reus. Thomas Partey chega cortando. O Bayou já lança o Ronaldo. Tá com o Messi. Gançou o Ronaldo. Vamos Ronaldo. Que golaço. Hat-trick do Cristiano Ronaldo. Erso Lohriss não conseguiu pegar. Três gols da fera. Que partida eletrizante. 68 do segundo tempo. A gente consegue a virada. Cartão amarelo para o Partey. A gente já está com um A menos. Tem que ficar esperto com isso aí. Com o Felipe Luiz. Tentou o lançamento para o Bayou. Foi muito forte. A ideia foi muito boa. Mas o lançamento foi um pouco forte. O Thomas Partey não está deixando o Benzema jogar. Opa! O adversário está apelando. Carrinho por trás em cima do Thomas Partey. Só o amarelo para o Benzema. Que ele não chega afastando. Deixou com o Ronaldo. Geraldo, Gareth Bale. Ronaldo. Já deixou um para trás. Vamos embora o Ronaldo. Já deixou o segundo para trás. Mas aí o Marquinhos chegou cortando. A bola escapuliu um pouquinho por causa do carrinho. Olha o Benzema. Nessa semelha ele chegou cortando. O Benzema fedeu o carrinho nele. Está muito nervoso o Benzema. Segundo amarelo do Benzema. Benzema expulso. Agora os dois estão com 10 jogadores no time. Neymar e Benzema foram para o chuveiro mais cedo. Vamos o Bale. Show com o Ronaldo. No Bale a zaga chega cortando. Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Olha o Royce pela esquerda. Nelson Semedo chega resolvendo a parada. Cristiano Ronaldo. Mandou no Sané. Sané pela esquerda bem aberto. Voltou no Felipe Luiz. Eita. Olha o sinalzinho. A internet aqui está funcionando tranquilamente. A partida está rodando muito bem. E agora aparece esse sinal. Eu não estou acreditando, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. A partida foi anulada. Provavelmente o adversário derrubou a partida. Continuamos com nossos mesmos pontos. 905. Eu estava com 920 e pouco. Perdi algumas partidas. Vamos dar uma olhada aqui no perfil do malandrinho. Número de desconexões moderadamente alto. Essa pontuação desse cara é uma mentira. A Konami não faz nada? Então é isso, galera. Vocês viram aí como é complicado jogar contra o derrubador. No final da partida estávamos praticamente com o resultado garantido. E o adversário faz isso. Esse servidor da Konami. A responsabilidade que a Konami tem é de fazer a gente jogar tranquilamente. Nem isso ela está cumprindo. Vocês estão vendo aí. Não é a primeira vez que acontece comigo. Complicado, viu? Então é isso, galera. Valeu a força. Tamo junto. Abração. Falou. Até mais. Tchau.